Atena Minho Atena Minho Atena Minho Nós formámos-nos num contexto um bocadinho diferente do habitual Eu e o Gil já éramos amigos E ele já tinha feito algumas músicas em casa com o irmão E entretanto andava a desafiar-me para fazer uns covers nos bares E sei lá, tocar umas malhas por aí E eu já não tinha muita paciência para isso Eu já não estava muito irrelinado por aí Entretanto, calhou-o nessa conversa Ele mostrar algumas músicas que tinha na gaveta Gravadas em telemóvel E eu fiquei muito entusiasmado E disse-te que Ok, se quiseres fazer alguma coisa Poderá ser isto Poderá ser este o caminho E assim começaram os devoltos a ensaiar na garagem Olá, eu sou o Gil Como o João estava a dizer Eu realmente tinha algumas músicas na gaveta Em durante a minha vida adulta Comecei a escrever sobre alguns dos dilemas da vida adulta Propriamente, e antes E formámos assim a banda Por acaso aconteceu de uma forma bem natural Foi tipo, não vamos tocar Não vamos tocar provados a fazer covers Vamos fazer uma banda Exato, foi muito orgânico Mesmo o pré-Covid E acabou por acontecer Acho que no fundo eu entusiasmo mesmo com as tuas músicas E tu entusiasmaste que o facto de ele ficar entusiasmado Tu estás entusiasmado E puxares completamente A verrares uma corda E puxares, vai Já, foi bem Já, obrigado por isso Pronto, assim Nós começámos numa fase pré-Covid E foi este o momento que loámos todos E na altura Queria deitar cá para fora O que tinha Basicamente reservado lá na gaveta As músicas que já tinha escritas E o Bala puxou por mim, o João E eu como já acompanha juntamente com o meu irmão Com o Eduardo Decidimos começar a fazer música Começar a fazer rock Também foi um processo que eu estava a precisar na minha vida E acho que para todos nós foi uma forma de terapia Que era algo assim Por isso acaba por ser algo Para além de ser prazeroso para nós E para além de nos levar para a cena da música Que é um sonho para nós todos Acaba por ser mesmo bom para o nosso cognitivo E para as nossas almas Assim, as influências no álbum Swing Já agora está aqui Isso mesmo Vou só fazer aqui um tour muito rápido Para o disco Sim, mas foram... Da minha parte como compositor Como primeiro compositor Sim, sim, sim Vem muito de uma fase em que Eu comecei a ouvir David Bowie E a explorar muito David Bowie Voltei a ouvir muito Beatles Até temos uma música muito inspirada em Beatles Que é a Day in the Life Sim, I'll keep dancing na Day in the Life Exatamente, foi completamente Eu ouvi essa música no YouTube E até me diga Ah, que bom, que faz a música E nasceu a Elk E também assim Mas sim, voltei aos meus tempos de juventude E dei o Remembring em The Strokes Muito Que foi uma banda que eu lembro-me Quando tinha 16, 17 anos Ouvia imenso E quando comprei o álbum Tinha 25, 26 E lembro-me de estar muitos, muitos anos Sem ouvir The Strokes E de repente levei assim Como uma rajada de The Strokes outra vez E espreme-me muito para o sol E eu igual Não que eu tivesse sido fan Mas passei a ser Já a conhecia Mas não me valorizava E entretanto Tanto ele como o Eduardo Puseram-me a ouvir Outra vez a banda E ouvir em condições E não é a única, claro Não podemos falar da Oasis Ah, muito da Oasis Muito da Oasis Eu ouvi também Ah, cá está Cá está ele Entretamente Mais uma das influências Mais uma das discografias Muito também Como eu estava a dizer Em Beatles De Strokes Ah, na altura Também estava a ouvir muito Assim, a fugir um bocado Pós-fazes Como Jack Byte E tudo o que ele fazia Tá em civil Sim, que até é que Consegues ver um bocado Na Onan e tudo Ah, e nós de certa forma É assim, estávamos virados Para muitas influências Diferentes E acabamos por conseguir Fazer uma coisa Um bocado Na semana Ah, o lema Que eu queria transpor Era um lema De O simples é complicado E queríamos Tentar fazer música Com que toda a gente Conseguisse ouvir Ah, estar no intermédio De isso Não sei, ainda Da área musical Ah, o processo criativo Foi, como eu disse Ao bocado Era muito Ah, uma terapia Eu Na altura Antes do Covid Com todos os desgostos Que às vezes Temos na nossa vida adulta Tudo usava aquilo Para Para falar do meu dia Ou para dizer Para qualquer coisa Que me tinha corrido mal Ou bem Representava aquilo Num papel Num áudio Habituei-me Ah Sempre que tinha uma ideia Um bom do dia Uma ideia de letra Gravá-la no Um telemóvel E ao fim e ao cabo Quando me juntei com eles Sim, arranjámos as músicas Arranjámos as músicas Exatamente Eu fazia normalmente Os áudios no telemóvel E depois Acabavam por sair E pronto E 70% do disco Foi muito assim Foi Completamente Depois Podemos falar também Sobre a gravação Do primeiro disco Que Foi tudo muito rápido Nós começámos a tocar Em setembro de 2019 Em ensaiar em minha casa Depois rapidamente Passámos Para um outro spot Que tínhamos outras condições Outra liberdade E fizemos as coisas Um bocadinho mais rápido E em fevereiro de 2020 Portanto Muito pouco antes Do Covid Arrancar Não é? Gravámos o disco Com o Jorge Cabral No estúdio dele Em Vilaça E foi assim Um fim de semana Espetacular Uma experiência nova Para nós Explorámos muitas coisas Mas por outro lado Também tínhamos Um deadline curto Deadline Isto é Tempo de estúdio curto E então foi Foi tudo Foi um processo rápido Mas muito rico Para nós E fizemos ali Um amigo também Aprendemos muito E depois Entretanto Entrou o Covid Nós mudámos A estratégia de lançamento E isso também Nos permitiu Produzir Juntamente com Jorge Cabral Com mais calma Pronto Fazer alguns overdubs E aprimorar um pouco mais O disco E assim o fizemos E agora estamos aqui A apresentá-lo No fundo E a dar-lo a conhecer As pessoas Quer no digital Quer no dia-a-dia Nos concertos E podemos também Falar um bocadinho Sobre o futuro Eu só queria Estarmos a falar Mas Jorge Cabral Para o terceiro No seguinte elemento Na altura Nós éramos Um power Uma espécie de power trio Ah sim Quando compusemos Éramos os três E de repente Quando estamos na fase Quase de gravação do disco Sentimos que faltava Faltava mais um elemento Faltava mais corpo À música E chamámos um grande amigo nosso Que é o Renato Que acabou por complementar E tornar o power trio Num quarteto Certo Aliás Chamámos o Renato Ainda na fase de estúdio E na altura Ainda não era bem certo Se ele entrava na banda Se não entrava Mas Não sabemos se ele ia querer Exato E chamámos para segundo guitarrista Porque o Eduardo Começou como baixista E ele compôs a maioria das linhas de baixo E gravou E entretanto Eu troco o Renato Para a segunda guitarra E ainda gravou Muitas guitarras Conosco Logo quando começámos a ensaiar E a reproduzir o disco Nos apercebemos Que tanto o Eduardo Queria passar para a guitarra Para a segunda guitarra E acompanhar mais o Gil Quis passar para baixo E então fiquei eu E o Renato Na secção rítmica E o Gil E o Eduardo Na secção mais Melódica E harmónica Da coisa E acho que não podia ter Conhecido De melhor forma Não? Foi ótimo Foi ótimo Para o futuro Nós esperamos É tocar muito E bem Essencialmente bem Bem em vários sentidos Chegar ao máximo De pessoas possível Tocar e ter experiências Diferentes Poder conhecer Ou pelo menos Poder explorar O mercado que existe E tentar encontrar Aquilo que é o certo Que é o nosso caminho Para já temos Dois ou três concertos Marcados E em breve Anunciaremos Nas redes sociais As datas E os sítios também Outra coisa Que me lembro Que discuti áreas Com o Gil E que pode ser importante Realçar aqui É o facto De nós olharmos Para a nossa música Como algo que se pudesse ouvir Além de fronteiras Nós cantámos em inglês E acreditámos Que isto Pode funcionar Para além de Portugal E seria também Um sonho Para nós Poder Para além de nos posicionarmos Aqui Poder sair fora E conhecer mundo E mostrarmos a nossa música Pela Europa E depois pelo mundo fora Claro Seria muito interessante Sim E até porque Voltando outra vez Na fase que tivemos Do Covid A comeceção deste álbum Foi antes disso E na altura do Covid Nós conseguimos Felizmente Quando foi possível Juntarmos também Para fazer mais Sim E entretanto já temos mais Já temos um Um possível segundo disco É isso Para sair Em número É para sair já Mas já a ser trabalhado E obviamente Que as influências Algumas mantêm-se Mas outras São diferentes E são novas Porque Também evoluímos E queremos Também mudar Um bocado Da nossa percepção E mudar um bocado Também a mensagem Que transformámos E a percepção Que o mundo tem de nós E é isso Acho que vamos também No futuro Para além disto Trazer Mais novo Porque para mim O objetivo é sempre esse Para além de tocar E tocar Quero trazer coisas novas Isso Inovar no fundo Mas de uma forma Em que Qualquer pessoa Consiga ouvir Quase como Transformar Para um underground Num mainstream Esse seria o meu Grande objetivo E sim Seria isso Eu gostava de Fazer parte dele Portanto Eu gostava de fazer parte Pronto Obrigado E quem nos estiver a ouvir E obrigado A Antena Minho Mais uma vez E ao José Carlos Fernandes E pronto Oiçam de volta Oiçam o Swing Mostrámos o disco Mais uma vez Podem nos encontrar Nas redes sociais Nas plataformas digitais E entrar em contato Com nós Esperamos comprarem discos Ou t-shirts O que vocês quiserem Um abraço Um abraço Sete de Março Som nacional Na Antena Minho Duas horas de música Feita em Portugal Sete Mares Um programa de José Carlos Fernandes Sábados entre as 13 e as 5 da tarde Com repetição ao domingo à mesma hora Também disponível em podcast Em Antena Minho Em Antena Minho